Campo Largo, boa tarde. A polícia continua investigando quem e por que matou um homem que foi assessor de uma ex-vereadora aí em Campo Largo, aqui na região metropolitana. Vanderlei Melink, 42 anos. Ele foi encontrado morto a golpes de faca na casa onde ele morava. A investigação está baseada no depoimento de uma vizinha que disse à polícia que alguém pediu para usar o banheiro da casa de Vanderlei minutos antes do crime. Confira. Nós estamos aqui no bairro Santa Ângela, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. E um crime violento chamou a atenção de toda essa população porque trata-se de uma pessoa muito querida aqui em Campo Largo. Ela foi identificada por Vanderlei Melink, de 44 anos de idade. E segundo informações de amigos, a vítima teria sido vista pela última vez próximo às 10 horas da noite de ontem, bem aqui em frente ao portão. Deixei ele ontem, eram as nove e meia na casa e tinha combinado de oito horas da manhã apanhar ele. Pegar ele na mãe dele, que sempre apanhava ele na mãe dele. E deu oito horas, não apareceu, não apareceu e eu fiquei achei estranho. Daí eu falei, deve ter perdido o horário. Fui para Campo Largo e nada dele atender o telefone. Aí eu vim para cá, falei, vou passar na casa dele. Chegando aqui 11 horas, a porta estava aberta já. E aí eu combinei com o pai dele para vir junto. Chegamos junto. Quando o pai dele chegou, já entrou direto lá, já viu o cair do lado. Imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo à casa de Vanderlei mostram que ele ainda veio à noite fazer compras. Foi até o açougue, ficou alguns minutos no estabelecimento e voltou para casa. De acordo com as primeiras informações da polícia, Vanderlei teria sido morto a facadas. Teria recebido vários golpes e tentou se defender, mas infelizmente não conseguiu. Uma testemunha que presenciou uma cena inusitada. Já no início da madrugada desta terça-feira, contou aos policiais o que viu. Uma senhora pegou e comentou que na madrugada, escutou que alguém veio e pediu para usar um banheiro da residência. Ele gentilmente abriu e a pessoa entrou para dentro. Acredita-se que ele entrou em luta corporal com a pessoa que tentou pegar algum bem dele. Inclusive, pegaram alguns bens deles aqui. Até os próprios irmãos deles aqui dizem que o celular dele não se encontra, o notebook não se encontra e mais algumas coisas. Vanderlei Melin, que foi assessor parlamentar até o ano passado da vereadora Fernanda Queiroz do PSD. Neste ano, ele era locutor esportivo de uma rádio web aqui na região. E atualmente, ele trabalhava na Federação da Associação dos Moradores de Curitiba e região metropolitana. Uma pessoa que não media esforços para ajudar as pessoas, para correr atrás para ajudar as pessoas. Um coração que era maior que ele, não tinha maldade. Eu sempre dizia que ele tinha só tamanho, porque ele era totalmente do bem, um cara compromissado com o trabalho. Eu nunca vi alguém com inimizade com ele, de brigar com ele, de ter inimigos que quisessem fazer o mal para ele. Eu não sei como é que alguém pode ter feito uma maldade tão grande com ele.